Exclusivo, nossa equipe de reportagem falou com a mãe do jovem que morreu apedrejado por outros dois menores em Santa Maria. Temos também imagens que mostram o momento exato desse crime brutal. Proteção de dados, Congresso aprova a lei que proíbe empresas usarem informações dos clientes sem autorização. Desequilíbrio nas contas, às vésperas do recesso, senadores e deputados aprovam uma série de leis que pioram a situação do já desidratado caixa do governo, entre as benesses, benefícios fiscais, o setor de refrigerantes. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e começa agora o Bande Cidade, primeira edição. A redução das linhas de ônibus durante o período de férias está tirando o sossego de quem precisa de transporte público para chegar ao trabalho. Nós recebemos muitas reclamações. A repórter Camila Lopes foi conferir de perto a situação, conferir de perto a situação, está lá na rodoviária. Muito boa tarde, Camila. Pois é, Orengo, boa tarde a você, boa tarde a todos. O que a gente tem visto aqui na rodoviária do Plano Piloto é realmente bastante reclamação. O pessoal falando que tudo bem, férias escolares, mas e o pessoal que tem que trabalhar? Eles têm sentido essa redução de 22% na frota, que vai valer até o dia 29 de julho. E aí a gente tem visto realmente que não tem atendido toda essa demanda. Agora, em meio dia e 30, a gente está vendo que o movimento aqui na rodoviária do Plano Piloto está intenso, mas pelo menos o que foi falado pelo DF Trans para justificar essa redução é que nesse período de férias eles aproveitam para fazer essa redução na frota para também diminuir o subsídio que é pago pelo DF Trans, pelo governo, as empresas de transporte, já que o governo acaba bancando 45% do valor das passagens do Distrito Federal. Mas quem se sentiu prejudicado por essa situação, Orengo, é só entrar em contato com a ouvidoria do Distrito Federal pelo site ouvidoria.df.gov.br ou então pelo telefone 162 que a gente vai acompanhar, né? Porque tem pelo menos aí 15 dias para frente aí de férias escolares e a gente vai ver como é que vai ficar essa situação dos ônibus aqui no Distrito Federal, Orengo. Obrigado, Camila. Vai ficar ruim, né? Cláudio Humberto está com a gente aqui. Muito boa tarde, Cláudio. E é sempre essa reclamação. Julho, janeiro e fevereiro sempre tem essa redução de ônibus. Mas o duro é a gente ouvir do governo a recomendação de que quem tem o que reclamar que ligue para a ouvidoria. O problema é que a ouvidoria é surda. Não ouve os reclames da população. Não precisa ninguém estar ligando para a ouvidoria para constatar que a redução da frota de ônibus em circulação prejudica muito a população. A população que precisa se locomover para ir ao trabalho, para voltar para casa, para ir ao médico, para ir fazer passeios de lazer, inclusive os alunos que estão de férias. Eles simplesmente não são deletados da sociedade, são pessoas que estão aí, estão circulando, precisam de ônibus. Mas, como a gente percebe, entra governo e sai governo, os órgãos fiscalizadores, como é o caso do DF Trans, parecem prestar serviços exclusivamente do interesse das empresas e não daquelas pessoas, a imensa maioria da população que lhes paga os salários. E você também tem uma reclamação, uma sugestão de reportagem, é só mandar aqui para a gente. Então, anote aí nosso WhatsApp, que é o 999769204. Olha, amanhã de acidentes, duas pessoas ficaram feridas em batidas diferentes, uma no Balão do Colorado e outra no Eichão Norte. Acompanhe. O acidente foi no sentido rodoviário do plano piloto entre esses dois carros. A colisão deixou a frente de um carro danificada e a lateral de outro amassada. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 7 horas da manhã para atender os envolvidos no acidente. A motorista do carro menor, Selma Nunes, de 37 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhada para o hospital de base. Já o segundo envolvido, Eduardo Nardim, de 56 anos, nada sofreu. Como os carros foram retirados rapidamente da pista, as faixas sentido central da capital não precisaram ser bloqueadas. A batida não causou congestionamento no trânsito. O corpo de bombeiros não informou o que pôde ter provocado o acidente. Também nesta quarta-feira, outro acidente foi registrado pelo corpo de bombeiros. Um carro e uma moto se chocaram na saída do Balão do Torto, sentido água mineral. O motociclista Adair dos Santos Júnior, de 41 anos, foi levado para o hospital de base reclamando de dores nas costelas e nos braços. Já a motorista do carro, Cleidiciane Lopes, de 28 anos, nada sofreu. Nenhum dos dois informaram o que causou o acidente. O Senado aprovou um projeto que proíbe as empresas de usarem dados pessoais dos clientes sem autorização. O objetivo é preservar a privacidade de adultos e crianças, tanto no mundo real quanto no virtual. Agora, para a medida entrar em vigor, só depende da sanção do presidente Michel Temer. Ao preencher cadastros pela internet, em bancos ou no comércio, os consumidores fornecem informações de ordem pessoal. E como prática comum no mercado, muitas empresas montam bancos de dados, a partir do material coletado, que são vendidos a outras empresas. Esse material é usado em ações de marketing e também em pesquisas. Mas a partir de agora, isso não vai mais ser possível. O Congresso Nacional aprovou uma lei que tem o objetivo de proteger todo tipo de informação referente à pessoa. Nome, endereço, telefone, estado civil ou até mesmo questões de gênero, como religião e opção sexual. A empresa que quebrar esse sigilo poderá pagar multa pesada de até 5% do faturamento, no limite de 50 milhões de reais. A partir desse momento, com a formalização desse marco, as empresas não podem mais fazer a comercialização dos dados do usuário sem o prévio consentimento. Sem o consentimento ostensivo do usuário que permita a comercialização com terceiros. Dados de crianças só poderão ser tratados com autorização dos pais. As empresas terão também de informar, de forma clara, qual a política de privacidade que elas adotam. O consumidor tem garantido ainda o direito de acesso às informações cadastrais a respeito dele. E a partir daí, pedir para alterar ou até mesmo deletar um ou todos os dados. A lei que ainda vai ser sancionada pelo presidente da república, prevê a criação de um órgão de controle, que vai fiscalizar o uso de dados pessoais pelas corporações. Agora, Cláudio Humberto, será que essa nova lei vai impedir essa venda indiscriminada de dados? É claro que não. Lei que pune crime não impede que o crime aconteça. Evidentemente que essas coisas vão continuar ocorrendo, porque, afinal de contas, a gente sabe como toda a população está vulnerável à picaretagem e a criminosos. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em muito boa hora, abriu investigação contra uma empresa. Tem um site que tem informações pessoais de qualquer pessoa, de todas as pessoas, inclusive dos seus vizinhos. É uma invasão de privacidade criminosa que precisa ser combatida com todo o rigor. Esse tipo de site é exatamente o site que compra informações dessas empresas e as vende também para outras. Não por acaso que há pessoas que são vítimas hoje de ligações, por exemplo, de empresas de assinatura de televisão, de TV por assinatura, o vendedor de pacotes de telefonia celular e coisas do gênero, que ligam insistentemente para as pessoas no celular 10, 20 vezes por dia. Ligam das 7 da manhã às 10, 11 da noite, inclusive nos fins de semana. E nós ficamos sem ter a quem apelar, porque, afinal de contas, a agência reguladora desse segmento, que é a Anatel, é uma nulidade total. Parece existir apenas para preservar os interesses das empresas. E ontem à noite, deputados e senadores aprovaram projetos que vão dar uma boa desidratada no caixa do governo. Assunto para a gente conversar com o Sérgio Amaral, já está com a gente por aqui. O que esses políticos aprontaram dessa vez, hein, Sérgio? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, Cláudio Humberto, todos que nos acompanham. Olha, dessa vez, Rodrigo, os políticos fizeram aquela chamada cortesia com o chapéu alheio, né? Ou seja, eles deram benefícios, benesses mesmo, com dinheiro que não é deles. Um dos projetos, defendidos assim de forma muito forte, principalmente pelos três senadores do Amazonas, restabelece benefício fiscal ao setor de refrigerantes. O que é isso? Para cumprir aquele acordo com os caminhoneiros e conseguir baixar o preço do óleo diesel, o governo, entre outras medidas, reduziu bastante o benefício que tinham os fabricantes de concentrados para refrigerantes lá da Zona Franca de Manaus. Concentrado, Rodrigo, é aquele xarope para dar cor e gosto aos refrigerantes do tipo cola, né? A equipe econômica calcula que essa, como é que a gente pode dizer, que essa cortesia dos amazonenses vai custar ao Brasil todo a bagatela de 740 milhões de reais. Dez senadores votaram contra isso aí e alegaram que se o governo tem que gastar dinheiro, tem que dar incentivo, não é para refrigerante, apesar de ser gostoso, tem que dar incentivo para consumo de alimento saudável, principalmente nas escolas brasileiras, né? O outro benefício foi o seguinte, Rodrigo, 470 mil empresas que foram excluídas do regime do Simples Nacional porque atrasaram o pagamento de impostos vão poder voltar ao Simples. O Simples, o que é? É para micro e pequenas empresas e, como o próprio nome diz, ele simplifica a forma de pagamento de impostos e até reduz o volume desses impostos. Então, a partir de agora, quem tiver sido excluído por falta de pagamento vai poder voltar ao Simples desde que faça adesão a um programa prometendo pagar o que deve e, a partir de agora, pagar em dia. Rodrigo. Obrigado, Sérgio. Continua acompanhando a movimentação do Congresso e, olha, a seguir a polícia ainda busca segundo suspeito de participação em apedrejamento até a morte de adolescente de 14 anos, lá em Santa Maria. Acusados também são menores e o Banho de Cidade está voltando já. E aí Música 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 Obrigado.